Sete, agora estamos aqui no Open Maracanã Luta com o Guadalha do NK que venceu rapidinho a final, comenta pra gente como é que foi aí. Já tinha lutado com ele na primeira luta, um cara duro, ainda bem disputado, eu ganhei por dois pontos, por uma queda, tentei fazer o mesmo jogo do Ixibarai, não deu certo, daí peguei o erro dele, já estava com o batalhão encaixado e consagrei ele campeão. Teve algum aceito pra ajustar isso aí? Como é? Teve algum aceito pra dar o ajuste ali no final? Não, já estava encaixado, eu só fiz apertar atrás. O que tu acha que tu fez diferente hoje pra ter um desempenho desse pra chegar no ouro? Tu estava sempre batendo na trava aí. É, quando eu lutei com o Marrinhos um domingo, a gente pensa assim pra si mesmo que, é, se você não treinar mais, você nunca vai chegar lá no pódio, em cada centímetro, tá entendendo? Então na segunda eu já estava treinando, procurei descansar só na sexta-feira pra chegar aqui no consagrado. Amanhã tem a absoluta bola pra frente. Boa, agradece quem você quiser aí. Eu queria agradecer o Dom Márcio Guilherme Santos, o Leandro Maggio, todo mundo da Nova União, o Danilo lá, lá saindo algo, aí o vice faz minha preparação física e o Rafael Bruno.